Durante um surto psicótico, em crise de mania, eu sou TAB tipo 1, tive um relacionamento extraconjugal de alguns dias. Antes disso, eu tive um período de compulsão por compras e comprometi a situação financeira aqui em casa. Ainda pagamos por isso até hoje. Conversei com meu esposo, ele me confrontou e eu não tive coragem de mentir e convencer o caso que eu tive. Eu pedi perdão, disse que compreenderia se ele não quisesse mais continuar casada comigo. Acontece que ele estuda doutrina há anos e me disse que perdoava e que iríamos superar tudo isso. Devido a essa atitude dele, me interessei pelo espiritismo e comecei a estudá-lo e a fazer um tratamento espiritual em uma casa espírita. E isso faz dez meses do início do tratamento espiritual e um ano e seis meses do início do estudo da doutrina. Acontece que meu esposo, mesmo tendo muito mais conhecimento da doutrina espírita do que eu, sempre que pode, passa na minha cara de maneira sutil e clara os meus erros. E sinto uma vontade enorme de agredi-lo fisicamente, chegando a espancar mesmo. Tenho conseguido me controlar, mas esses pensamentos sempre me chegam à mente nesses momentos. Fico revoltada, porque ele disse e vive me dizendo que me perdoou e que deixemos o passado no passado. Mas sempre que pode, me alfineta com os erros que cometi. O que devo fazer? Ignoro essa atitude do meu esposo? É muito doloroso e vergonhoso para mim. Eu morro de remorso. Converso com ele pela milionésima vez ou saio de casa? Tenho medo de surtar e agredi-lo fisicamente. Me dê uma luz, estou perdida. Eu quero primeiro dar meus parabéns a você e parabéns ao casal. Parabéns a você, porque você contou essa história e você não disse, eu tive outra crise e fiz novamente. Então, eu posso deduzir daí que tem... Jorge, só porque eu esqueci que são casados há 26 anos e tem uma filha de 23 e um filho de 10. Olha que legal. Então, olha só, eu quero dar meus parabéns ao casal, porque primeiro a você. Você falou que teve esse tipo de comportamento há um ano e dez meses e aí conheceu a doutrina espírita, mas você não relata outro incidente semelhante, ou seja, você conseguiu superar essa impulsividade do seu transtorno afetivo bipolar, né? Tabe? Então, isso demonstra que você está conseguindo alcançar um pouco mais de equilíbrio. É muito importante que você não abandone o tratamento feito com a Euta e com a figura do psiquiatra, que certamente deve lhe dar também algum tipo de medicação para controlar a oscilação da bipolaridade. Então, essas oscilações que acontecem, elas são trabalhadas e o medicamento faz oscilar, mas dentro de um limite mais contido. Não abandone para que você consiga garantir a sua condição de equilíbrio durante a existência. Então, eu quero dar primeiro meus parabéns a você, porque parece que as coisas se encaminharam bem. Dar meus parabéns a ele também, porque a atitude que ele tomou é uma atitude pouco comum, pouco comum. Então, isso também é meritório da parte dele. Agora, infelizmente, infelizmente, muito infelizmente, ele não está sabendo lidar com isso. Pode ser o orgulho ferido, o machucamento do que aconteceu, dificuldade de aceitar emocionalmente. Ele aceitou racionalmente, mas emocionalmente tem alguma coisa que está atravessada na garganta dele. Então, o que eu aconselho a você nesse sentido? Que você converse pela milésima vez. Que você diga a ele que ele está machucando-se demais. Que ele não faça, que se ele soubesse a dor que ele produz em você, cada vez que ele lembra essa história, e diga para ele, isso nunca mais aconteceu. Eu nunca mais voltei a ter a conduta que eu tive. E diga para ele que ele é o responsável pela sua mudança. Porque ele apresentou o caminho da doutrina espírita para você. E diga para ele, dos interesses espirituais de que vocês se ajustem, e diga para ele que, na verdade, essa é a oportunidade de ouro que vocês têm para dobrar uma esquina na vida. Vem andando numa reta e vão dobrar uma esquina. Chega de tudo isso. São 26 anos de casado. Ninguém mais é menino. Ninguém mais é criança. Já estamos todos adultos. Chegando já no período da terceira idade. Hora de nós começarmos a nos acerenar por dentro e dizer que a gente precisa um do outro. Você vai sair para quê? Vai viver o quê? Quem está esperando você do lado de fora? E aí o risco de você realmente escorregar é maior. Porque você vai se sentir muito ferida na sua condição de autoestima. E isso pode, sim, provocar determinados comportamentos indesejáveis. Sair não é a melhor opção. Se você tiver dificuldade para dizer isso para ele, tem que dizer tudo. Tudo, tudo. É para bater. É abrir o coração inteiro, inteiro, inteiro. E se for preciso, se tiver que se emocionar, que se emocione. Se tiver que chorar, que chore. Se tiver que pedir perdão, que peça. Mas que não deixe, não fale pela lamentação. Olha, quero falar com você. Olha, isso aqui é assim, não repita mais isso. Isso não é conversa. A conversa tem que ser demorada, sentada na beira da cama. Tem que ser longa. Tem que ser só os dois. Tem que ser assim. Então, é preciso que essa conversa aconteça. E sair não é a melhor opção. A melhor opção é que você verdadeiramente faça esse diálogo com ele. E vocês consigam se reorganizar emocionalmente. E façam essa conversa comprometendo ele com a questão da doutrina espírita. Não poupe ele nesse sentido. Diga assim. Porque você, conhecedor da doutrina espírita, coloque a questão da doutrina espírita na mesa. Para que ele sinta o chamado de tudo isso que está acontecendo. A existência é tão curta. A gente pode fazer grandes progressos se souber aproveitá-la. Voltar novamente com essa condição de ser espírita de novo. Meu Deus, vai demorar tanto. Vamos aproveitar, meu Deus, e fazer o que a gente puder. Porque outro igual a essa vai ser difícil de conseguir.